E aí, levanta a mão rapaziada, eu vou dar uma vibe da hora, mano. Tá ligado, o bagulho tá punilando, zocando os monstros. Cadê a Power Bank aí? Aí, em cima desse babete. Uou! 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 Vem assim, vem assim, vem assim. Tá. Vem, vem. Primeiro fundo do poço, vai ver pra você sorrir. O que acontece aqui, no elo de MC. O choro é necessário pro dia, você sorrir. O que acontece aqui, no elo de MC. Uou! 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 Bata ele, caralho! Bata ele, caralho! Seja o caralho! Pou, 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 pou! É, desse jeito, meu amigo, com a sua carga eu vou fazer um churrasco. E não importa meu parceiro, porque eu sou um sonho, eu vou colocar nos pratos. Desse jeito, eu vou te cruzar da surda, esse norte, aque, a Osasco. Deve ser difícil você vir nessa segunda fase, me provar com o seu carrasco. Mas é, desse jeito, meu amigo, porque vou te fatiar em pedaço. Você é um chabaço, e não adianta meu parceiro, eu sou uma mina terrestre no meio do seu passo. Esfocada na sua caminhada, camarada, porque pra mim você só manda trezefada. E não adianta meu parceiro, eu sou uma mina terrestre, vai deixando a sua cara amassada. Mel, você tá enganado, e é por isso, puta, que eu faço um improvisado. Você falou que a HRK é bem difícil quando ele tá de frente pro carrasco. Só que você tá muito enganado, e é por isso que eu discuto, puta, que tem tudo improvisado. Tipo o Atlético de Madrid, você pode ser o carrasco, mas tô tranquilo, porque o Griezmann joga aqui do meu lado. Não entende meu puta, só que eu faço aqui na expluta. Pra mim você não passa de um cuzão. Falou que vai colocar meu sangue dentro do baixo, só que eu sou a benção, porque eu sou rio do frasqueirão. Você não tá entendendo na sessão, você tá ligado, mano, que eu vou te matar. Só que se eu tivesse em Belém, você já tá ligado, que eu não ia remar, tipo, puta, se eu recorrer. Repara, repara, minha rima é rara. Pra matar, tá com a blusa da New Jersey, mano. Mano, só que sabe que você não vai aguentar, e é por isso que eu faço freestyle, mano, você soa frio. Se você tá com a blusa da New Jersey, eu faço ao contrário, eu trago a blusa da New Drill. Uou! Foda, vamos lá, rapaz, já só. Aê, mano, de novo e de novo. Vamos lá, então, votação, hein, mano, de quem começou, pra quem terminou, certo? Então vamos lá, barulho pra cima de Maria, minha direita. Compulsado. Aí, ó, diferentemente, barulho pra cima de HRK, minha esquerda. É isso, HRK é uma zera e tudo que vai... Volta! O que é, o que já foi um capacete, né, mágico? Essa é do que, ó. Tchau, tchau, tchau. Aí, você vai ver, cara, isso acaba um desdito, cara. Aí, lá na vincência, tá muito tímido, né, só um desdito, cara. Lá na vincência, tá muito tímido, né, só um desdito. Uou! 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 Vem, 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 vem! Minha vida é o cristal e por isso eu não vou parar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Feme até meu coração, podia parar de bater. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vem, 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 vem do gol? Wol! Remagem três, dois, uma! Eu falei que eu era tipo um carrasco, hoje eu ganho no Atlético de Madrid Só que você sabe que agora meu puta cê vai sucumbir Cê falou que era a mina que terrestre, sabe que eu faço rap na moral Eu não temo sua mina terrestre, por sabe eu sou um ninja sensorial Eu vejo a mina terrestre antes dela explodir Eu vejo um cara que tá na frente, ele estrela e ele foi na MC Só que eu vejo medo nos seus olhos e vejo você sucumbir E eu vejo o arrependimento de tromba do cara que hoje tá aqui Que hoje tá aqui, mas pra mim você é transtornado sensorial O seu jeito é como uma ventania, você enxerga como um tornado, entendeu? Tudo na pele, de uma forma muito sensível Não vem achando que por esse motivo você sobe de nível Então pera, não estou nenhum drill, entre você eu prefiro um tal do people Maluco, presta atenção, você é elegante, clássico igual no Beatles Desse jeito a mídia, por isso agora não tenha fresco, sem refresco Jão, Ezo, fresqueirão, mas pra mim você é MC cresco Não importa, é dessa forma minha arte cura e também transforma É uma revolução, como se fosse até uma reforma Mas calma, você falou que joga no Grimas, hoje tá visto reto na fraude Mina terrestre, eu sou da zona leste, cola lá no Grimaldi Terceiro, terceiro, terceiro É isso mano, vou considerar os terceiros, calma o DJ louquinho Tá ligado, quem é terceiro monstro grita o quê? Jogê! Jogê! Não vai ter que ser bom, se não for de nível tá ligado É cheque, é resumo Os MCs aí ó É rapaziada que está entrocar Aí ó, fecha mais aí rapaziada Tá ligado o bagulho, depois eles ficam de queimada aí, vamos dar atenção aí na cima, tá ligado? Chico tem after, tá? O que você vai fazer agora, Chico tem after Tem after, tem skater, não sei por que os MCs precisam disso, certo? Eu tô acordado, então levanta a mão, quem tá acordado é quem não tá duro Quem tá duro nem fala comércio Eu tô levantando amigo Eu já tá junto, certo? Uou! Uou! Vigeral, Vigeral, Vigeral Grita do bamba no Soiares, certo? Soiares Tira o jucasse que em Gangsta MC No alto o falante tocando minhas trecas e vem Matta-se cara no trem e o quê? Matta-se cara no trem Aqui só tem cria, aqui não tem cria E meu olho de caldo só brilha no flash Matta-se cara no trem Matta-se cara no trem e vem o uou Uou! Uou! Matta ele caralho Matta ele caralho Uou! Uou! Eu falei que eu era um ninja sensorial Cê falou que eu sinto demais Só que infelizmente eu tô na guerra Não tô planta na paz Só que uma coisa cê tem que entender Sabe o que eu vou te dizer Aprendi com o ref meu truto uma fita O que a pele não sente o coração não vai entender Só que eu trago rima na partida Minha missão nunca foi suicida E é por isso que cê perde seu tempo Enquanto aqui cê só gasta saliva Só que entre nós tem uma grande diferença A truta sabe que cê tá na rede Enquanto eu tô alcançando a vitória Se perde nos mares e também nas paredes Ae! Eu não me pego nas paredes mano Eu só derrubo elas E não importa Eu só prego minha liberdade Entre favelas e também celas Eu posso cuspir a minha saliva Parceiro pra mim Isso é notório Se ela for estourada Você vai perceber que ela tem muito valor Dentro de um laboratório Entendeu? Uou! É desse jeito meu amigo É por isso que agora Eu vou te bater E uma coisa manda Eu vou ter que te contradizer Aquilo que a pele não sente É o que o coração não pode ver Vai tomar um palco É racional O que ele não sente Cê não vai te escrever Vai te escrever Só que cê tá enganado Você rima com cinismo A vacina ela tem feito no laboratório Mas não tem no meu organismo E é por isso que a gente tem que entender truta E pirrota é na moral Faço rap aqui na instrumental Por isso cê perde no lamento mental Mas esse discurso é de bolsonarista De gente que fala que é contra a vacinação Como você vai segurar do covid com uma erva mano mano Fazendo meditação Pua! Pua! É por isso que agora Tenha mais transparente Eu faço parte Eu faço minha arte Mas eu levanto o punho Me defendo a ciência Defende a ciência Mas você é moleque E é por isso que luta Que você perde na track Os caras com a erva Ela se cura do câncer Só que é difícil se curar Descer o câncer do rap É pra entender Faço rima mano É pra entender Cê falou que era meu carrasco Se você fosse o meu carrasco Conseguiria assim me vencer É por isso que luta É por isso que luta Você fantasiar E é por esse jeito meu amigo Você cruza os braços Só sabe gesticular Você fala que é o câncer do rap parceiro Tá de brincadeira Tá na trincheira Eu sou diferente camarada Porque o meu verso é o título da música brasileira De novo e de novo Barulho pra essa batalha Vota hein mano Ainda bem que eu não voto A imagem é no que é mano Vamos de votação Juntos e sinceros Certo? Então vamos lá De quem começou O F terminou Barulho pra cima de HRK A minha esquerda Computado Diferentemente Barulho pra cima de rimaria A minha direita É isso mano HRK a próxima parte Quer mãozinha cachorro? Quer mão? Tá vamos de mãozinha Desculpa mesmo Tá ligado? Ae mãozinha pra HRK a minha esquerda Começou? Mano eu vou contar o passejo Certo? Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Sete Mão Mão pra rima de rimaria Por favor A minha direita mano Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Terceiro Terceiro Round né Organização Deixa eu dar uma travada aqui no vídeo Mano e eles decidiram que deu a HRK pra próxima fase mano Tá ligado? E aí rapaziada E aí